Oi pessoal tudo bem olha gente hoje vai ser um vídeo bem diferente vai ser eu e Arthur só hoje a gente estamos viajando para onde Arthur para o Recife Adriano vai ficar então vou aproveitar aqui um convite que fizeram para mim né tô com pessoas aqui maravilhosas em casa e eles vão voltar hoje para Recife a gente vai voltar com eles esse feriado de carnaval vamos aproveitar agora eu volto sexta-feira já hoje é terça e volta sexta aí podem perguntar aí as aulas esse período de carnaval a gente tá sem aula aí vai voltar quinta e sexta mas aí aula de quinta-feira eu dei segunda-feira eu fiz esse acordo com a diretora e quando eu chegar sexta-feira eu chego sexta-feira tarde cedo dá tempo eu dar essa aula aula de sexta eu vai ficar tudo certo né quero ir aproveitar esse dia porque eu nunca fui no Recife Arthur não conhece o mar não conhece shopping nada né Arthur e a gente vai lá e vai conhecer eu vou mostrar para vocês esse passeio maravilhoso eu também nunca saio de casa né então para o Recife eu nunca fui para um lugar tão longe assim só o lugar mais longe que eu fui até gravatar até Maceió e hoje a gente vai né Arthur sim olha os preparativos tá aqui eu comecei ontem à noite tô terminando ainda algumas coisas Arthur já tá pronto e eu agora levou em arrumar foi tia Jane que deixou a Adriana onde tá e a gente vai seguir viaja agora viu Adriano se Deus quiser né amiga sexta-feira estamos de volta se Deus quiser né né Tchau Dona Maria bom dia gente Deus já vai viajar já acho que caiu a Adriana é não me preocupa porque a Adriana fica aqui mas Dona Maria vai deixar só a saudade é Arthurzinho tá no pé aí né né Olha gente a gente chegou aqui no no Recife eu não mostrei ontem já é o outro dia já é quarta não é é eu já é quarta eu não mostrei porque ontem a gente a gente chegou era mais de duas horas da tarde Arthur tava cansadinho não foi Arthur a gente foi descansar um pouquinho Adriano não veio acho que eu nem falei no início do vídeo por conta que ele tá numa correria muito grande agora as vacas já estão todas paridas com ração e tem que ter todo aquele cuidado né por Dona Maria não que os outros filhos vinham ficar com ela e eu revezando para ela não ficar só mas ele não quis vir por conta que tá tendo muito trabalho agora no sítio então veio eu e Arthur foi Arthur olha como tá aqui preguiçinha ainda acordou é logo cedo deu uma descansada hoje a gente vai passear um pouquinho né Arthur é acho que a gente vai para igaraçu vai passar em um shopping e eu vou mostrando para vocês vou mostrar um pouquinho do local aqui onde a gente tá hospedado sim e a vista é incrível a vista é incrível né Arthur olha daqui do quarto que eu e Arthur tá a vista que a gente tem é essa é muito grande é muito grande né Arthur e dá para a gente ver um pouquinho do mar é olha que lindo é bem diferente né do que a gente tá acostumado a ver Arthur tá achando maravilhoso o quarto e agora eu vou mostrar aqui eu coloco um colchão aqui dormiu e Arthur agora a gente vai mostrar o hotel olha que lindo aqui olha que lindo aqui a parte da varanda vai ver todo o mar olha Arthur tá amando não tá Arthur? tô quando for depois umas horas a gente vai descer lá para caminhar acho que não hoje olha que lindo já estamos prontos né Arthur? sim agora a gente vai passear um pouquinho shopping paulista e amanhã tem outro shopping para a gente ir ai olha que lindo o mar o mar tá mais seco agora de manhã ele amanhece com as ondas batendo ali naquelas pedras tem gente lá andando na areia amanhã só que a gente vai descer lá que a menina falou oh bicho que lindo é lindo aqui bem diferente né gente de lá me arrastaram para cá e eu vim olha o mar que coisa linda olha gente a gente está indo para Igarassu estamos aqui na avenida mais mais o que? mais famosa do Recife a Boa Viagem é da menina avenida Boa Viagem avenida Boa Viagem olha o mar olha que coisa linda não eu estou emocionada viu fazia tempo que eu não tinha visto o mar e para muita gente pode ser assim uma coisa que vê todo dia nem liga para a gente é muito emocionante isso aqui olha amanhã a gente vem aqui não eu estou com os olhos enchendo da ai meu Deus coisa linda maravilhosa aqui minha gente olha gente esse hospital aqui é o português foi onde o seu José ficou a Adriana veio muito para aqui ficar com o seu José o pai dele você está na avenida também eita como é grande viu olha enorme chegamos em Olinda minha gente olha que lindo aqui não tem muito carnaval né carnaval e a escola de marinheira esse muro também maravilhada aqui viu com tanta coisa os parque olha que lindo olha que lindo toda essa parte aqui olha que lindo está passando pela paulista e mais tarde a gente vem para esse shopping aqui paulista a gente vai almoçar a gente vai almoçar lá né na minha em Garaçu não a gente vai almoçar aqui né no shopping aí a gente vai lá a cara vai resolver umas coisas e depois a gente vem para cá hoje tem até um circo ali olha é mesmo quando tem circo vocês podem ver olha a polícia dar um desdome a gente vai almoço a gente vai almoçar e aí a gente vai almoçar e aí e aí e aí Olha Arthur Caboclo de lança Símbolo do carnaval Olha o que Arthur vai andar Arthur, o menino coloca você Deixa eu tirar o chinelo Tira o chinelo Olha a alegria de Arthur Assim tá bom Assim tá bom Assim tá bom Olha o meu almoço aqui viu gente Arthur manchou Não é Arthur? Sim E eu vou almoçar Olha gente, voltando pra casa agora depois do passeio Gostou Arthur? Sim gostei E o que foi que tu comprou? Olha foi que Arthur comprou Se divertiu, andou em brinquedos E amanhã tem mais Amanhã tem outro shopping Esse shopping que a gente foi é o Paulista Não é isso? Shopping Paulista E amanhã a gente vai pra o Recife Que é maior Sarto que lá tem mais brinquedos Né Arthur? Lanchou um lanche delicioso Não foi? Ah sim Eu fui no do Aú Foi o almoço mesmo Eu vi o feijão Não saiu do feijão não Então é isso viu gente Um abraço pra todo mundo Mostrando um pouquinho desse passeio Dessa viagem da gente Só eu e Arthur Adriano ficou Mas sexta-feira se Deus quiser eu tô em casa Um abraço pra todo mundo E todos fiquem com Deus Tchau Tchau